O município do Cazenga ganha a primeira rádio comunitária. O grupo Sucupira fez a apresentação dos seus projetos de trabalho, bem como a inauguração da sua nova instalação radiofónica. Segundo o diretor da rádio Sucupira, Arthur Fuyenda, numa primeira fase, pelo menos 20 jovens terão o emprego garantido. Representa para nós um ato muito importante. Ganha comunidade, ganha município, ganha o governo da província de Luanda e ganha Angola, claro. Estaremos a empregar perto de 20 jovens numa primeira fase e, claro, isso vai proporcionar que mais trabalhos naturalmente possam aqui existir. E isso para nós representa um ganho muito satisfatório.